Voltarei aos minutos, vai, voltarei Eu amo essa música, viu? Ai, dedo! Quando te conheci eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil pra descobrir Que vocês, que você era o amor Que eu buscava pra mim Eu não consigo dormir Em nada sinto prazer Pois tudo que olho me lembra você É tanto amor que parece Que vai me sufocar A vontade é tanta, é louca Pra te amar Contarei os minutos e as horas do dia Para sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor, eu te entrego Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce Doce prazer Sem você eu não consigo Obrigado, obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Jesus abençoe a cada coração apaixonado Tamo junto, meu lindo Yeah Obrigado, gente Fique com Deus Deus abençoe a vocês Um beijo Para o chão de 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 chão de